Opa, fala aí Otaku, beleza, Garou, One Punch Man, aí eu vou falar One Piece, monstro humano, cara o Garou é brabo né, mas vocês estão ligados que não dá pra bater de frente com o Saitama, o bolado né mano, aqui quem viu a cena lá mano, lá tá com o Saitama e o Saitama só, tome-lhe, brabo, então bora ver aqui o rap do Garou. Saitama é brabo, garoto. E para tá na hora do abate, eu quero que cês não se fodam, pra me vencer não existe ninguém, vejam só mais que situação louca, mas tem logo todos os heróis que cês tem. Informo que eu ainda vou retornar, bem mais forte, vocês nem sabem quão, considerem essa minha estranha, tá chegando um monstro humano. Saitama é meu olhar, mais um herói, pois é, tão fraquinho, tão masarado, encostou comigo já. Vai me ajudar, me torna um monstro quando eu te amassar, espalha pra todo mundo que a rota só tá querendo. O que é, chegou, puxou o resto que eu gosto, levando a violenta na cabeça mortal. Todo herói de merda, eu desculpo o curulão, amassando sua cara, que mais foda no final. Tudo bem, eu paro, mudei de ideia, afinal tô com vontade de quebrar todos vocês. Eu não quero usar isso, pois me lembra aquele velho, mas veja a sutileza enquanto eu te quebro de vez. Até mudou o clima, estou vendo seu desespero. Se eu falo, ninguém acredita, um rank S de joelhos. Quem vai mudar toda essa merda de clichê? Deixa o fodão, vai, vai tudo tomando. Eu vou calar toda essa merda na sua TV. Eu vou quebrar cadeira, até não sobrar nenhum. Hoje é o dia do caçador. E se você não sabe quem sou, eu vou monstro que mata heróis. Caca, caca, caca. E quem vai mudar dessa merda? Que esse bote de lixo contrai? Eu vou trazer o mano só, é. Eu tô caçando heróis. Quem é o próximo da fila? Quem é o próximo ousado? Vai todo mundo morrer, o geral vai ser massacrado. Não manda porra do clichê que esse mundo constrói. Cês tão fodido pra caralho. Eu tô caçando heróis. Enquanto eu torcer o mais forte, eu faço o que eu quiser. Se vocês são tão contra mim, então tente me superar. É isso que eu quero e quanto mais heróis vier. Melhor a reputação de monstro que quiser pra caçar. Porque caralhos não perdem porque só o bem vence. Se os vilões também se esforçam tanto. Os monstros só se fodam, não importa o quanto eles querem. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu sou um monstro humano. Eu treinei. O mundo todo vai reconhecer o esforço de um vilão. Eu cansei. Se eu ficar aqui eu paro estagnado. O cara ou então entrar em ação. Pois eu não posso mais ficar parado. O problema na civilização. Tá acabando e roubando de fracas. Cês tão tudo ranqueando. E acha que vai ganhar. Não entendeu quem que é a casa. E quem nasceu pra caçar. Tão fudido na minha mão. Tanta cara pra deformar. Se não tivesse desvantagem, não teria graça. Quem vai usar toda essa merda de clichê? É noite, deixa o fodão. Vai, vai tudo tomando. Vou calar toda essa merda na sua TV. Eu vou quebrar cadeiro. E rata ele não sopra nenhum. Hoje é o dia do caçador. Se cê não sabe quem sou. Um monstro que mata heróis. Caca, caca, caca. E quem que vai mudar dessa merda? Que esse ponto de lixo forrói. Eu vou trazer uma navarela. Eu tô caçando heróis. Eu dei risada ali no meio. Porque eu lembrei que ele... Quando ele foi atacar o King lá, né mano. Sai então, meu Deus. Sai do meme, menino. O rap tá foda.